Eu fico me lembrando, não faz tanto tempo atrás, os bolsonaristas tomaram essa avenida dizendo que era pra acabar com a corrupção. Agora, a gente viu essa turma roubando dinheiro em contrato de vacina no meio de uma pandemia. E agora, como Zika, o único argumento que eles tentavam se apegar pra defender o indefensável de um governo do ódio, de um governo genocida, de um governo da fome. O Bolsonaro, ele, logo ele, foi chamar as nossas manifestações outro dia de vagabundos. Vagabundo não é quem tá na rua lutando contra um genocida. Nós vamos dizer pra ele quem é vagabundo. Vagabundo é quem rouba dinheiro de vacina. Vagabundo é quem faz rachadinha de gabinete como filho dele. Vagabundo é presidente que não governa e só fica passeando de moto por aí. E não são só vagabundos, não. São vagabundos e covardes. Covardes que gritam, atacam na rede social, mas ficam caladinhos na CPI. Covardes que só sabem xingar jornalista mulher. Covardes que jogam bomba em cima de indígenas lá em Brasília. E aqui, todo o nosso apoio, a luta do movimento indígena, pela demarcação de pega, contra a mineração nas terras indígenas. E ele, gente, essa gente, se acopriou dos símbolos nacionais. Os maiores entreguistas da história desse país. Gente que acabou de entregar eletrobras. Que lambia a porta do donão de trempe até uns meses atrás. Se apropriando dos símbolos nacionais. Nós queremos dizer aqui que os símbolos do nosso país não são deles. Não são dos milicianos. Eles que diziam que a bandeira jamais seria vermelha. Mancharam a bandeira do Brasil de sangue, de sangue de quinhentas e vinte mil pessoas. O Brasil é muito maior do que Jair Bolsonaro e a bandeira de Deliciano que está com ele. E eu quero terminar dizendo para vocês que nós estamos chegando perto do dia D e da hora H. O dia D que nós vamos ver o Bolsonaro sair escurraçado do Palácio do Planalto. E eu espero que saia do Palácio direto para a Parcunda e sem escola em nenhum lugar. Nós viemos hoje aqui em São Paulo e no Brasil todo. Exigir do seu Arthur Lira que use a sua caneta e abra o impeachment de Jair Bolsonaro. A voz de milhões de brasileiros vale muito mais do que emendas parlamentares para o Centrão. Lira, o recado está dado. Bolsonaro, o recado está dado. E nós não vamos sair das ruas até tirar eles de lá. Aqui tem um povo sem medo. Fora Bolsonaro! Bolsonaro, o recado está dado. E o Bolsonaro está tremendo de medo! Ato após ato, cada ato é uma cadeira, é um pé da cadeira, tem o que nós quebramos. Esse é o terceiro ato do quarto ato.